Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e vou começar com uma dose de inspiração, isso, diária, para te ajudar a viver uma vida de vitórias e abundância. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus planejou para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim. Ok? Hoje nós vamos falar sobre uma prova de amor. Isso mesmo. Eu fiquei sabendo de um homem que era muito bem casado com uma mulher linda de verdade. A mulher é linda de verdade. Ele amava demais essa mulher. Mas, por honoria do destino, né, ou infelizmente, ela começou a desenvolver no rosto dela com a doença lentamente a sua beleza. Foi-se perdendo. Imagina o medo dessa mulher e o marido a descobrisse, né, e a deixasse. Imagina a aflição dessa mulher. Se coloca no lugar dela. Ela não queria perder o marido. Acontece que um dia o esposo dessa mulher foi fazer uma viagem e, no caminho de voltar para casa, infelizmente, ele bateu no seu carro, né, e perdeu totalmente a sua visão, a sua vida de casado. A vida dos dois continuou a mesma, como já era de um estudo. A sua esposa, com o passar do tempo, a doença dela começou a se agravar, espalhando por todo, por tudo, ou seja, por todo o seu rosto. E começou no rosto, né, com parte do seu corpo, sua perna, braço, enfim. O marido dela, cego, não sabia disso. E não causou nenhuma diferença em seu relacionamento entre eles dois. Na verdade, ele continua a amar a sua esposa e ela também o amava ele demais. Uma notícia muito triste. Ela, infelizmente, ela faleceu, porque a doença se agravou muito. A morte dela trouxe muitas, 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 muitas tristezas. E ele correu, então, todos os trâmites necessários. E não tinha mais sentido em viver onde ele viveu com ela. Então, ele deixou a casa em que morava e que ia para uma outra cidade. Passou o enterro dela, da esposa dele. E bem ali na rua, teve um amigo dele que se aproxima dele e fez uma pergunta para ele. Poxa, amigo, agora, como que você vai fazer sem poder enxergar, sem ninguém para cuidar de você? Bem, ele respondeu, eu não sou cego. Eu estava fingindo isso, porque se ela soubesse que eu pudesse ver que, de fato, a sua beleza estava indo embora, isso ia doer muito, né? E iria doer nela, mais do que a própria doença que ela convivia. O marido fingia que estava cego e, assim, viveram muito bem os dois. Porque a esposa dele era grande amor da vida dele. Ele estava errado, mas só queria mantê-la feliz. Eu vou te dar um conselho para a sua vida. Às vezes, é o nosso relacionamento, precisamos fechar os olhos. Não é fechar os olhos para as mentiras ou traições, mas para os pontos fracos. Sabe o que a Bíblia fala? Ela diz que o amor faz concessões às fraquezas das pessoas. O amor cobre as falhas de uma pessoa. Vou te falar em outras palavras. Para de exigir a perfeição do seu cônjuge. Em vez de manter o registro dos erros, não temos que fazer concessões para as franquezas ou do outro. Você não pode ser orgulhoso ao ponto de sempre querer provar que está certo. Entendeu? Faz esse exercício. Regula o seu orgulho e considere a opinião de outra pessoa. Você pode achar que está certo, mas há uma chance também de você estar totalmente errado. Nem sempre é sobre quem está certo ou não, mas sobre manter a luta fora da sua vida. A briga, a discórdia, entendeu? Você vai ganhar, de repente, todos os argumentos. O que você não pode fazer é abrir as portas da turbulência. Entendeu? Vai trazer a divisão, vai acontecer e deixar feridas no final. Você não ganhou nada. E podendo perder tudo, você pode também fazer tudo perder. Então, para de ser uma pessoa tão argumentativa. Viva, sabe, o seu detector de falha, então desliga ele e viva mais, né? E seja um pacificador, uma pacificadora. Entendeu? No casamento, você precisa engolir o seu orgulho e fazer, no caso, o que for preciso para manter a luta fora do seu casamento. Tira ela, afasta ela. Então, você fazendo isso, o seu casamento vai ficar forte, solidificado, cada vez mais forte. E o principal, saudável e melhor. E muito, muito, muito importante. Você vai ter um casamento para o resto da sua vida. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho